Não somos a melhor equipe de super-heróis do planeta. Somos uma família. E como em qualquer família, cada um tem seus próprios problemas. A gente sai pra salvar vidas, mas... ao mesmo tempo, destroem elas. Nós vamos reconstruir, Mark. Conte com isso. Seu povo precisa da sua força. Eu sei que eles vão dar conta. Contemplem! Dominipatos! Tremam! Diante do meu poder ilimitado! Não! Mark, preciso que vá para o espaço de novo. O quê? Eu acabei de voltar... Tem uma nave cheia de séculos desvindo. Se eles colocarem os tentáculos da Terra, vão nos dominar. Nós avisamos que éramos poderosos demais. Tá todo mundo bem fodido. Como um mero instante na Terra, o transformou em um traidor fraco e sentimental. E responda! Qual é a ocasião para um terno tão fino? Vou visitar um velho amigo. É bom estar em casa. Morram rápido, seus palhaços! A minha pizza tá esfriando! O legado da sua família é sangue. Acabou a palhaçada! Eu nunca vou deixar mais ninguém! Ninguém vai chocar minha família! Eu sinto muito.